A casa da Rebeca É o fim de um outro lindo dia A Peppa e o George estão brincando com seus amigos A Rebeca e o Richard Hora de ir pra casa, meus coelhinhos Ah, mas nós queremos brincar mais, mamãe Talvez amanhã A Peppa e o George podem ir lá pra casa amanhã? Sim! Viva! Por que ele tá chorando? Por que ele tem medo de descer a escada? Por que? Não temos escada lá em casa O quê? Vocês não têm escada? Isso mesmo! Amanhã você vai ver Tchauzinho! Tchauzinho! É de manhã E a Peppa e o George vão para a casa da Rebeca A mamãe vai dirigindo e eu olhando o mapa Tem certeza, papai? Nós sempre nos perdemos quando você olha o mapa Não vamos nos perder Tá bom Estão todos prontos? Sim, mamãe! Sim, mamãe! Então, vamos! A Peppa e o George estão muito animados Eles nunca estiveram na casa da Rebeca Papai, já estamos chegando? Pelo mapa, a casa da Rebeca fica na próxima colina Eu não estou entendendo A casa da Rebeca deveria estar bem aqui Acho que estamos perdidos Aqui só tem uma horta de cenouras Onde será a casa da Rebeca? Olá, pessoal! Rebeca! Quer brincar no meu quarto, Peppa? Seu quarto? Mas cadê a sua casa? A Peppa não está vendo a casa da Rebeca em lugar algum Esta colina é a nossa casa Ela se chama uma toca Eu mostro Até mais tarde Até mais tarde É em trem Aqui não tem escada Mas tem túnel Uau! A casa da Rebeca é diferente da casa da Peppa Aqui é o nosso quarto Uau! Vocês têm cama, janela e brinquedos Tudo igual a gente tem lá em casa É claro! Eu gostei da sua casa Eu queria muito ser uma coelha Já sei! Quer que eu ensine a vocês a serem coelhos? Sim, por favor Primeiro, tem que mexer o nariz e chiar Assim, olha Squeak, squeak Squeak, squeak Muito bem, coelha Peppa e coelho George A Peppa gosta de ser coelha O George gosta de ser coelho Coelho gosta de cenoura O George não gosta de cenoura Ele nem quer experimentar Tá bom, assim sobra mais Rebeca, me diz mais do que coelho gosta Coelho gosta de saltar Vamos lá fora que eu mostro Vamos saltar Squeak, squeak Coelho gosta de saltar Squeak, squeak Vocês são ótimos coelhos Almoço, crianças A mamãe e o papai da Rebeca prepararam o almoço Sabia que a Rebeca ensinou a gente a ser coelho hoje? Squeak, squeak Então vai gostar do almoço Nós adoramos É cenoura Delícia Delícia O George não gosta de comer cenoura Ah, poxa George Achei que você fosse um coelho Coelhos adoram cenouras Squeak, squeak Uau, o George está comendo cenoura E este é o nosso bolo favorito Bolo de cenoura Viva! Hum, bolo de cenoura Agora o George é um coelho de verdade Squeak, squeak A trilha no campo Hoje a Peppa e sua família vão fazer um passeio no campo Papai, o que vamos fazer no campo hoje? Vamos ver pássaros, árvores, flores, abelhas Dinossauro Não, George Acho que não vamos ver nenhum dinossauro Aqui começa a trilha no campo Chegamos Viva! Papai, não esqueça a comida Até parece que eu esqueceria Papai, como vamos saber para que lado ir? É fácil O mapa está nos dizendo que deve ter uma placa mostrando o começo da trilha aqui Muito bem, papai Puxa, o papai esqueceu a comida do piquenique Peppa, que coisas interessantes está vendo? Só árvores, árvores e mais árvores chatas Peppa, você não está olhando bem Tá bom Eu vou olhar bem e mesmo assim não vou ver nada de interessante Oh, o que é isso? A Peppa encontrou umas pegadas De quem são essas pegadas? Dinossauro Oh, George Isso não é pegada de dinossauro Vamos seguir as pegadas para ver de quem são Isso Três passarinhos bebês Ah, o que será que vão comer? Ah, estão comendo minhoca Mas que coisa nojenta O George achou umas pegadas Hum, que pegadas pequenas As pegadas são das formigas Elas estão pegando folhas para comer Elas vão almoçar uma salada? Oh, sim Falando nisso, vamos ao piquenique Oh, a comida Papai, você deixou a comida no carro, não deixou? Ah, sim Mas não tem problema Nós podemos voltar para o carro e comê-la Mas para que lado está o carro? O meu mapa vai nos mostrar Por aqui Quem colocou esta árvore aí? Ela não está no meu mapa Eu sabia, papai Estamos perdidos, não é? Ah, sim E como é que vamos encontrar nosso carrinho? O George achou mais pegadas Uh, que pegadas grandes Dinossauro Muito interessante O George achou uma pegada de dinossauro de verdade mesmo? Não Estas são as nossas pegadas E se acharmos nossas pegadas Vamos achar o caminho até o carro E a nossa comida Viva! Agora nada vai nos impedir de achar nosso carro Estamos salvos Oh, por essa eu não esperava Por sorte Por sorte, eu lembrei de trazer o guarda-chuva A chuva está apagando as pegadas Como vamos achar o carro agora? E a nossa comida? São os patos Eles sempre aparecem nos nossos piqueniques Desculpe, Dona Pata Mas desta vez nós não temos comida Não conseguimos achá-la Já sei Dona Pata Pode ajudar a gente a achar a nossa comida? Chegamos! Viva! Obrigada, Dona Pata Eu adoro trilhas no campo Sim, e eu adoro piquenique E os patos adoram piquenique E os passarinhos adoram piquenique E as formigas adoram piquenique Todo mundo adoro piquenique A correspondente A Peppa e seus amigos estão na escolinha Crianças, quem quer ter um correspondente? Eu! O que é um correspondente? Um correspondente é uma menina ou menino Para quem você pode escrever cartas Esta menininha mora na França O nome dela é Delfine Asno A Delfine Asno pode ser minha correspondente? Mas é claro, Peppa Viva! Ainda é de manhã bem cedo O Sr. Zebra, o carteiro Está entregando uma carta na casa da Peppa Correio! A Peppa e o George adoram quando o correio chega Está endereçada a Srta. Peppa Pig Essa sou eu Mamãe, você pode ler para mim, por favor? É claro É uma correspondência da Delfine Asno Minha correspondente O que ela diz? Bonjour, Peppa Comment ça va? Mamãe, por que está dizendo essas palavras estranhas? É francês, Peppa Quer dizer, olá Como vai você? Mamãe, o que mais ela diz? Pode deixar Jaime, les princesses et jouers avec mes amis Papai esperto Eu sou muito bom no francês O que quer dizer? O papai está limpando os óculos para ver melhor as letras Não adianta, não consigo Quer dizer, eu gosto de princesas e de brincar com meus amigos Mas era isso que eu ia dizer Eu quero falar francês E por que você não fala com a Delfine? Como? O telefone dela está aqui na carta Oba! Bonjour, est-il possible que Peppa parle à Delfine? A mamãe está perguntando se a Peppa pode falar com a Delfine Alô? Bonjour Bonjour O que eu digo agora, mamãe? Comment ça va? Comment ça va? Tchauzinho Au revoir Au revoir O que foi que ela disse? Ela falou francês Bonjour, George Comment ça va? A Peppa está dizendo como vai em francês Dinossauro Não, George Não é assim que se fala francês É de manhã E o Sr. Zebra está entregando cartas na casa da Peppa Correio! Viva! Pode me dar a minha carta da Delfine, por favor? Sinto muito, Peppa Mas hoje não tem carta para você Quem será que está chegando aqui? Bonjour Eu sou Delfine Asno Eu vim aqui ver a Peppa É a Delfine! Bonjour Bonjour, Peppa Estes são mamãe e papai E este é meu irmão Didier Bonjour Essas são minha mãe e meu pai E meu irmãozinho George Olá Dinossauro Dragão Fala francês, Sr. Pig Eu sou muito bom no francês Ah, por l'espoir J'adore l'équipe de fute de Paris Quelle é votre équipe de fute preferée? Ah, sim Delfine! Nós podemos ir brincar de pular em poças de lama A Delfine não entendeu o que a Peppa disse J'adore chuter dans le flak de boue A Peppa não entendeu o que a Delfine disse Poxa, tudo é tão diferente em francês, papai Vamos, Peppa J'adore chuter dans le flak de boue Ah, era isso que eu queria te mostrar, Delfine Aqui nós chamamos isso de ficar pulando em poças de lama J'adore ficar pulando em poças de lama também Todos do mundo inteiro adoram ficar pulando em poças de lama E aí Poxa, era isso que eu quero te ab tief Amor Peppa Vamos, Peppa Vamos, Peppa Vamos, Peppa Vamos, Peppa